E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, muito bem. Chegamos então aqui agora aos 5 mil inscritos do canal! E pra comemorar esse feito, a gente vai agora fazer um sorteio. O primeiro sorteio do canal, galera. Sim, o primeiro sorteio, eu vou sortear aqui, ó. Essa Rinatia Symetric Semi Pro. Se você ainda não viu a análise dela, tá aqui o link aqui em cima. Você pode assistir a análise dessa luva completa, tá bom? Uma luva super bonita, super bacana, que você vai poder concorrer agora com esse sorteio. Beleza? Muito bem. Vamos então às regras do sorteio, galera. Vou falar pra vocês uma por uma. Fiquem atentos. Tem que seguir todos os passos pra poder concorrer aqui a essa luva. Beleza? Vamos lá então. Regra número 1. Precisa se inscrever no canal. Tem que estar inscrito no canal. Beleza? Fácil, né? Regra número 2. Tem que seguir o nosso perfil no Instagram. É só correr lá no Instagram e procurar. Eu jogo no Go. Tá lá o nosso perfil. Segue. Facinho também, né? Regra número 3. Você vai encontrar esta foto que aqui está e vai clicar duas vezes nela. Vai dar um coraçãozinho. Vai curtir essa foto. Beleza? É a foto da promoção, galera. Essa aqui, ó. Regra número 4. Muito simples. Nessa mesma foto, você vai comentar por que você quer ganhar esta luva. Por que você merece ganhar essa luva. Bom, o que não pode, o que não vale é perfil fake e perfil duplicado. Isso a gente vai analisar. Se você tiver com perfil fake ou perfil duplicado, ou seja, um ou outro, você não concorre mais à luva. Tudo bem? Quando que vai ser o sorteio, galera? O sorteio vai ser assim que a gente atingir a marca de mil inscritos no Instagram. O Instagram está crescendo super rápido. Hoje eu tenho 422. Tá? Hoje que dia que é? Hoje, Débora? 19. Dia 19 do 7. Eu tenho 422. Assim que atingir mil inscritos, a gente vai sortear a luva. Então você tem que se inscrever no canal, tem que ativar as notificações pra você ficar sabendo quando é o sorteio. Porque eu quero que você acompanhe o sorteio ao vivo. A gente vai fazer uma live, tá? Pra todas as pessoas que estão participando da promoção poderem assistir ao sorteio ao vivo. Então por isso que é importante ativar as notificações, beleza? Vamos lá, galera. Se todo mundo ajudar, o sorteio vai ser ainda nessa semana, galera. Porque nós temos aqui já 5 mil inscritos no YouTube. e só tem apenas 422 no Instagram. Por que a galera não tá lá? Vamos correr lá, porque assim, nesse final de semana mesmo, a gente já faz o sorteio. Belezinha? Mil inscritos lá e a gente faz o sorteio dessa primeira luva. E depois dessa vão vir outras luvas também pra gente sortear pra galera. Tá bom? Muito obrigado. Boa sorte a todos. Valeu. Tchau.